Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vasco confirma a data e publica edital da Age para a criação da SF. O Vasco publicou nesta segunda-feira o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, Age, para a Constituição da Sociedade Anônima do Futebol, SF, no Estatuto do Clube. A votação será no dia 30 de abril, das 10h às 22h, na sede do Calabouço, e também de modo eletrônico. Detalhes sobre a possibilidade de votação em ambiente virtual serão enviados por SMS e e-mail aos sócios. A proposta de alteração no Estatuto que será levada à votação no final do mês foi aprovada no Conselho Deliberativo no mês passado. Caso aprovada a Constituição da SF, o próximo passo é a confirmação da proposta vinculante das 777 partners. A empresa estadunidense tem encaminhado o acordo para comprar 70% do futebol vascaíno, e já atua em parceria com o clube. Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, a ordem das reuniões será a mesma. Primeiro o Conselho Deliberativo vota, depois todos os sócios em Nova Age. O passo do dia 30, portanto, é o segundo de quatro possíveis para a mudança estrutural do futebol do Vasco.